Oi amiga, hoje nesse vídeo vim perguntar pra vocês se vocês querem aprender a fazer essa passarinha aqui, olha, o babadinho, uma sainha com o babadinho, esse cabelinho aqui, um chaveiro de passarinha, tá? Na última aula eu já ensinei, quem ainda não viu, ensinei a fazer esse passarinho aqui com os shortinhos, eu estou fazendo uma série de vídeos chamado Amigurumi do Zero, então na última aula eu ensinei a fazer essa troca de cor aqui pra fazer o shortinho desse passarinho, meu suspensório, olha só. E agora eu pergunto pra você se você quer aprender a fazer esse babadinho, essa sainha, essa passarinha com sainha aqui, se vocês gostaram, peço que comenta lá nos comentários, eu quero que daí eu estarei preparando a próxima aula, tá bom? Dessa passarinha bonitinha aqui. E o cabelinho dela, olha, você pode deixar do tamanho que você quiser, pode estar aqui, olha, dividindo o cabelo ao meio, tá? Penteando ela de uma forma assim que vocês queiram aí, olha, tá? Dividido o cabelinho assim no meio, tá bom? Vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem, pode fazer aí o penteado que quiserem, né? Pode pentear pra trás também. Então, é um chaveirinho, tá? Quando estiver usando na chave, na mochila, ela vai ficar toda despenteada, né? Aí você pode estar arrumando, brincando com ela, interagindo com ela, fazendo aí os penteados. Então, você quer ter uma passarinha dessa aí, fazer, aprender a fazer, fala pra mim nos comentários. Se você ainda não é inscrita, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, toda semana eu tô postando novidade aqui pra vocês, compartilha aí com as amigas. Tenho certeza que você vai levar alegria aí pra quem quer aprender a fazer alguma arte nova, ou mesmo pra quem faça o amigurumi, pra fazer essa passarinha aqui também junto com você. Porque essa criação é minha, então, manda pra ela o link que eu tenho certeza que ela vai gostar. E fala pra mim depois se ela gostou, se você fez junto aí com a sua amiga, com a sua tia. Vamos espalhar essas fofurinhas por aí. Então, fica esperando a tua resposta se você quer aprender e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!